Você sabia que um búfalo é conhecido por nunca perdoar? Ao contrário do seu comportamento calmo, os búfalos possuem uma memória notável para reconhecer ameaças, mostrando o intrincado equilíbrio da natureza entre o perdão e os instintos de sobrevivência. Eles são conhecidos por atacar pessoas que os machucaram muitos anos após o evento ter ocorrido. Sim, isso mesmo, agora você sabe. Não perca nosso próximo episódio de Segredos Ocultos da Natureza.